Ela está na Secretaria de Segurança Pública, onde a polícia investiga fraudes praticados contra a Saneago. Explica mais pra gente como é que se dava esse caso que está sendo investigado, Nayara. Isso mesmo, Luares. A gente volta a falar então da Operação Custo Máximo, que deflagrou, que foi deflagrada hoje e cumpriu 37 mandados de busca e apreensão, tanto aqui no Estado, quanto no Distrito Federal e também no Rio Grande do Sul. Só aqui, em Goiás, são nove pessoas investigadas, sendo entre essas pessoas funcionários do alto escalão da Saneago. Entre eles, inclusive, diretora, que foi afastada no ano passado. Agora a gente vai conversar mais sobre essa operação, até pra entender que licitação fraudulenta era essa, com o delegado responsável pela licitação, doutor Danilo Vitor Nunes. Ele que é o delegado responsável pela operação e também adjunto da DECOR. Doutor Danilo, pra gente entender, essa licitação, ela só aconteceu porque a Saneago tinha um serviço de almoxarifado, eles acabaram com esse serviço, abriram uma licitação pra poder contratar isso, né? Na verdade, tanto um serviço de almoxarifado virtual, quanto um gerenciamento logístico. Essa empresa acabou entrando, só que desde o processo da licitação, tudo foi fraudado. Bom dia, é isso? Bom dia pro senhor. Bom dia, né? Então, como dito, as informações chegaram em 2021, sobre as suspeitas relacionadas a essa contratação. E, exatamente, né? Então, a Saneago procurou aí contratar uma empresa de gerenciamento logístico para operar o que eles chamaram de almoxarifado virtual, né? Então, essa empresa, ela participou de uma licitação no ano de 2019 e 2020, e só que depois se verificou diversas irregularidades, né? Durante esses certâmetros citatórios, inclusive houve a intervenção da própria Controladoria Geral do Estado, que evidenciou aí essas irregularidades e chegou ao conhecimento da polícia. E, com o aprofundar das apurações, nós verificamos aí evidências de direcionamento, de processo estatório, né? Colúio ou combinação entre empresas, né? E também fraudes à licitação e à associação criminosa. Essa empresa que é sediada no Rio Grande do Sul teria se utilizado de outras empresas fantasmas, né? Localizadas aqui em Goiás e no Rio Grande do Sul para fornecer produtos, né? Por esse almoxarifado virtual, para oferecer esses produtos a alto custo para a empresa estatal. O que acabou induzindo aí a empresa a um certo prejuízo, né? Agora, esse prejuízo, ele já foi calculado porque esse mesmo tendo sido investigado, né? O processo de licitação, a empresa ganhou e tinha um custo esse contrato. E o custo era bem alto e também tinha um tempo de serviços. Qual que era esse tempo e qual que era esse custo? Sim, esse contrato, ele foi formalizado para... Com valor global de 85 milhões, né? Por um prazo aí de dois anos e meio, 30 meses. Só que, tão logo o contrato foi formalizado, né? Se verificou aí de outras irregularidades, Basicamente relacionadas ao sobrepreço desses produtos, né? E também ao superfaturamento nas aquisições. E logo depois, ele, antes de completar um ano de vigência, Esse contrato, ele foi suspenso, até mesmo por determinação da controladoria, Devido a essas irregularidades, Havendo, inclusive, aí determinação para devolução De valores pagos indevidamente à empresa. Após um estudo feito, né? Esse contrato, desse contrato de 85 milhões, Ele chegou a ser executado 22 milhões. Sendo que esses 22 milhões, né? No decorrer aí de um ano, Se verificou que foram pagos indevidamente à empresa Por volta de 6 milhões e 400 mil, Que foi justamente o valor Que foi solicitado ao juízo para o bloqueio de bens. O valor bloqueado, né? Agora, falando desses investigados aqui no Estado, São agentes públicos, agentes privados, Pessoas ali do alto escalão da Saniago? Inclusive, o senhor me falava que uma diretora Chegou a ser afastada ano passado? Sim. Nós temos pessoas físicas e jurídicas Aqui no Estado de Goiás. Sendo que dessas, Algumas são agentes que trabalham na Saniago, né? Inclusive, uma ex-diretora Que ocupava uma diretoria importante da Saniago Que foi afastada no início do ano passado, né? Essa diretora, agora, pela decisão judicial de agora, Ela também está proibida de se aproximar da estatal, Da companhia, E também de voltar a assumir qualquer cargo na Saniago. Os outros envolvidos também são agentes Que estavam em operação na Saniago, né? Nós tivemos aí casos de superintendência, né? Até a gestão do contrato. Então, tivemos subentendência, gerência, E nós tivemos aí também gestores do contrato E fiscais do contrato, Que foram afastados de suas funções, né? Na companhia, E também proibidos aí de acessar determinados locais Dentro da estatal. Delegado, Oloares tem uma pergunta, Oloares? Eu fiquei com uma dúvida, O que é um almoxarifado virtual? Tá, Oloares pediu pro senhor detalhar O que seria esse almoxarifado virtual? Até que, pro pessoal entender melhor, Como que era esse serviço? E qual serviço essa empresa prestava pra Saniago? Certo, o almoxarifado virtual, É como a maioria dos órgãos públicos, Hoje em dia, Eles operam em almoxarifado físico. Ou seja, todo aquele produto que ela utiliza no dia a dia, Tanto pra sua atividade meio, Quanto pra atividade fim, Ela estoca, ela adquire, né? De uma fonte, estoca e distribui. A Saniago, ela procurou mudar essa lógica, né? Mudar essa lógica e procurar contratar uma empresa Que fizesse tudo isso pela companhia, né? Pagando um valor X, né? Então, fez uma licitação, né? E quem ganhou a concorrência aí, No caso, o pregão foi essa empresa do Rio Grande do Sul, Que passou a operar essa cadeia de gerenciamento logístico Para a Saniago. Só que, como eu falei anteriormente, Evidenciou-se que essa licitação teria sido direcionada Para essa empresa, né? E que o segundo pregão realizado Teria utilizado uma segunda empresa Apenas para simular uma concorrência, né? Que aí evidencia uma fraude ao procedimento licitatório. E depois, também, na execução do contrato Se verificou que, tanto os preços que foram Os produtos, né? O preço dos produtos foram superestimados Ainda na fase preparatória da licitação E depois eles foram Houve o sobrepreço E o superfaturamento na aquisição final E também o preço do serviço da empresa Também teria sido aí Superfaturado. Eles são investigados, os investigados Vamos responder por quais crimes? Nós temos aí na investigação Crimes licitatórios E também de associação criminosa Nós temos direcionamento De processo licitatório Nós temos aí Ajuste ou combinação entre empresas Para fraudar o procedimento E a fraude específica do procedimento licitatório E a associação criminosa Só que, com a avançada investigação Nós podemos ter outros crimes Que também poderão ser considerados Principalmente após a análise Das evidências coletadas hoje na operação Delegado, muito obrigada pelas suas informações Um ótimo trabalho A gente conversou com o delegado Danilo Vitor Nunes Que é responsável por essa operação Agora o Loare serviu A Saniago, ela tinha esse serviço De almoxarifado Eles acabaram com o serviço E para otimizar o trabalho E até mesmo para ficar mais barato Fizeram aí uma licitação Para uma empresa cuidar dessa logística Operar essa logística para a Saniago Mas desde o processo licitatório Até a execução Tudo foi fraudado O Loares Lembrando, Nayara, que nós estamos Desde o início da manhã Procurando a Saniago Para ouvir a versão Da companhia de abastecimento de água Aqui de Goiás E até agora a Saniago Não enviou nenhuma resposta E nem se pronunciou Aqui para o jornalismo da Record TV Isso mostra que Terceirização E até agora a Saniago